Não sei de onde vou tirar forças para aguentar tudo isso. Um ano. É só um ano. E a vida do meu irmão vale isso. Tenho que cumprir com a minha palavra. Obrigado por esse dia tão maravilhoso. Eu só cumpri com o meu compromisso. Não diz isso com tanta revolta. Desculpa. Mas eu não vou dizer que foi um dia bom para mim, porque não foi, Rogério. Eu quero que, por favor, leia com muita atenção uma carta que eu vou te dar. Uma carta? Isso. Eu escrevi aqui tudo o que eu espero que seja o nosso casamento. Eu realmente não te entendo. Por quê? A carta é muito bonita. Eu fico feliz que tenha gostado. Só que eu não sei se você vai cumprir com o que escreveu aqui. E por que você duvida disso? Porque eu já percebi que você muitas vezes diz uma coisa e faz outra. Com você vai ser diferente. Você vai ver. Se me der a oportunidade, eu vou provar a você. Eu não consigo evitar. Sinto muito pelo que eu vou dizer, Rogério, mas... Eu não confio mais em você. Mas eu vou fazer tudo o que eu puder para recuperar a sua confiança. Para que dentro de muito pouco tempo, você possa me ver com outros olhos. Não. Eu não tenho tanta certeza que você consiga. Mas eu vou tentar de todas as formas, todos os dias. Olha, o dia foi muito longo. Eu acho melhor eu ir para o meu quarto. Não, não, não. Você não vai a lugar algum. Por que não? Porque a partir dessa noite, o seu lugar é nesse quarto, nessa cama, perto de mim. Hã? Você está tentando adivinhar se as minhas palavras são sinceras ou não? O nosso acordo não foi esse, Rogério. Combinamos que você e eu não teríamos intimidade. Espera aí. Se temos que fazer as pessoas acreditarem que somos um casal, nós dois devemos dormir no mesmo quarto. Não. Não, não. É que estar no mesmo quarto, eu não pensei que nós íamos... Espera aí. Eu deixei claro para você que não haveria intimidade. Mas, meu Deus, os casais devem dormir juntos. Por que você adora ficar me contrariando? Eu não vou permitir que você faça a sua vontade, não. Não, como assim? Eu não vou conseguir dormir no mesmo quarto. Não, eu não poderia. Qual o problema? Será que você tem nojo de mim? Não. Não se trata disso. Não é nojo. Mas eu não ia conseguir me deitar. Olha, não me faz perder a paciência. Ponto final. Vem. Não. Para a cama. Não. Desculpa. Desculpa, mas eu não vou ficar aqui. A que horas tenho que estar pronta para a viagem? Não vai haver lua de mel. Se você não suporta que passemos uma noite nesse quarto, juntos nesse quarto, com certeza não vai aguentar fazer essa viagem. Concordo. Boa noite. Boa noite.